Descubra o que os orixás podem revelar sobre sua vida através do jogo de búzios. Com o oráculo dos orixás você vai receber uma avaliação completa sobre sua vida. Os orixás revelam os entraves e oportunidades que talvez você não esteja percebendo que atrasam suas realizações de vida. Obtenha as revelações do plano superior para remover obstáculos de seus caminhos, afastar rivais que impedem sua felicidade e quebrar os feitiços que limitam seu progresso e bem-estar na vida pessoal e financeira. Quem enfrenta problemas vai ser orientado pelos orixás a realizar trabalhos espirituais mais precisos e reverter as adversidades que enfrentem seus caminhos. Descubra se existem feitiços ou entraves kármicos atrapalhando seus objetivos e seja orientada a cultuar sua espiritualidade de forma correta para vencer na vida. Tire suas dúvidas enviando perguntas aos orixás e obtenha as respostas que tanto afligem seu coração. Deixe a espiritualidade orientar seus passos rumo às realizações que tanto deseja na vida. Envie mensagem direta ou siga o link da Bill. Legenda Adriana Zanotto